Música De volta agora com o programa acontece, quero te dar um recado da escola Reizinho, escola Reizinho que já está com matrículas abertas, tem o Reizinho e tem o Clássico que vai pegar o teu filho a partir do quinto ano até terminar o ensino fundamental, o Reizinho tem desde o berçário, está com o bebezinho, acabou a licença maternidade, precisa voltar para o trabalho, está procurando um lugar adequado, que tenha segurança, amor e carinho para tratar o seu bebê, eu te indico a escola Reizinho, você pode conhecer a estrutura, tenho certeza que você vai se apaixonar pela escola Reizinho pela maneira amorosa com que os profissionais trabalham, pela dedicação de toda a equipe da escola Reizinho, escola Reizinho também tem um sistema de ensino COC, um dos melhores do Brasil, então está procurando educação de qualidade, matricule seu filho na escola Reizinho e Clássico. Bom, agora a gente vai para uma matéria bem bacana, que é a micropigmentação labial, você pode ficar com os lábios coradinhos, rosadinhos, já ao acordar, imagina que bacana? Vamos ver na matéria. Música Hoje a gente vai trazer uma novidade para vocês, que é a micropigmentação de lábios, eu já falei bastante sobre micropigmentação de sobrancelhas, inclusive eu faço, mas agora a gente vai mostrar que esse tratamento pode ser usado também para os lábios, e quem vai falar para a gente é a Jéssica Coelho, tudo bem Jéssica? Olá, tudo bom Zéia? Me fala sobre essa novidade, ele é indicado para todo tipo de mulher, para aquela mulher que quer manter uma coloração ou para ter um desenho melhor nos lábios? Então, a micropigmentação funciona tanto para quem quer dar um contorno, um formato mais bonito na boca, quanto para quem quer só deixar aquela coloraçãozinha de batom, aquele ar de boca saudável, quando a gente já acorda, não precisa estar passando batom, já está com a boca coloridinha, então ela tem essa função, tanto para o contorno quanto para a cor, para revitalizar a cor. E tem o mesmo procedimento usado para as sobrancelhas ou é diferente? Isso, o que vai mudar pode ser o mesmo aparelho, a sobrancelha pode ser feita tanto com o tebore, quanto com o dermógrafo, o que a gente usa para os lábios e para o tratamento de estrias, que também é realizado aqui, a gente usa o dermógrafo, e aí o que vai mudar da sobrancelha para os lábios é apenas a cor do pigmento, que vai ser o pigmento justo para os lábios. Quanto tempo dura a sessão e quanto tempo dura o efeito? O efeito dura de um ano a um ano e meio, dependendo dos cuidados que a pessoa tiver, né? Está sempre hidratando, sempre cuidando, não deixando ressecado, então aí vai, tem um efeito, uma maior durabilidade. Tem que ter os cuidados depois que a pessoa faz, né? Isso, o cuidado de depois também é muito importante. E para fazer o procedimento é em volta de uma hora, uma hora e meia. Dói um pouquinho aquela mesma dor da sobrancelha? É, a mesma dor da sobrancelha, mas a gente usa o anestésico utópico, né? E nada assim que seja muito insuportável. E aí já pensou, gente, você já acordar com aquela cara, né? Saudável, na corda pálida, já acorda bonitinha. A gente vai fazer uma demonstração aqui para você ver como é que funciona, tá bom? Vamos lá? Vamos! Bom, ela já estava aí com o anestésico, né? Que é aquele procedimentozinho normal para dar uma aliviada. Agora você vai retirar e a gente vai começar. Exatamente. Ela já tem o contorno? Isso, ela já tem só o contorno. O que a gente vai fazer hoje, ela tem só a mais visível na parte de cima, né? E ficou bem desenhada, né? Isso, que é o desenho, né? E a gente vai fazer agora o contorno de novo, principalmente na parte de baixo, que é onde não ficou muito, e pintar. Fazer o preenchimento. Isso. Então vamos lá. E aí 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 Aí você já está feito o contorno, dá para ter uma ideia de como é que fica. O contorno é só para a gente ter uma noção mesmo de onde vai pintar. A não ser que a pessoa queira aquele contorno bem marcado. E aí E agora você vai Agora a gente vai começar a preencher, para colorir os lábios dela. E essa cor que está aí, ela vai diminuir mais ou menos 50% Isso. No efeito final. É um processo de cicatrização de 30 dias. Até esse tempo, a gente perde por volta de 50% dessa cor que fica logo após o procedimento, que fica bem forte. E aí depois vai ficar uma boca bem natural. Ok, vamos lá? Ok, vamos lá? Olha só, já dá para vocês terem uma ideia de como ficou pigmentada. Fica um pouco inchadinha, porque é normal do procedimento, né? Mas já dá para vocês terem uma ideia de como que fica diferente a cor da boca. E aí você vai aplicar mais algumas vezes a ficar uniforme. Vai passando de quadrante em quadrante, até deixar ela bem uniforme e desenhada, né? Por isso que é um procedimento que demora um pouco mais de tempo, porque a gente tem que deixar a boca realmente do jeito que a cliente deseja. E aí, tá aí o procedimento para você que deseja ter o contorno dos lábios, ter o lábio mais coradinho, com aquele aspecto saudável, ó, quando você acorda. Tem o tratamento que é a micropigmentação labial, que você pode conferir com a Jéssica Coelho aqui no estúdio Making Of. Olha só que linda que ficou a da Lila, com o lábio super corado, rosado. Tá aí esse efeito para você que deseja ter esse aspecto mais saudável nos seus lábios e pode obter com a micropigmentação. Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Você também faz esse trabalho de micropigmentação para estrias, né? Isso, a camuflagem de estrias e a camuflagem de olheiras também, que está sendo muito procurada. Aqui nessa área? Ah, que bacana. A gente deixa bem uniforme da cor no tom da pele, para justamente não ter que acordar e fazer maquiagem de acorda pronta. Pronta. Sem olheira e com a lábio corado. Olha só, então a gente vai voltar aqui para mostrar como é que funciona a micropigmentação para a olheira e também para estrias. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Legal, Jéssica. Parabéns pelo trabalho. Quero finalizar te dando um recadinho também do Clube da Criança, que funciona lá no Roraima Garden Shopping. O Clube da Criança tem Babá Express. Tem pacotes especiais para você pagar antecipado. Se você vai para o cinema, não tem onde deixar o filhote, você pode deixar lá, que com o ticket você vai ganhar um desconto todo especial no Clube da Criança. Tem pacotes especiais para festa também. Então, é um lugar assim que pode salvar a sua vida de uma hora para outra, o Clube da Criança. Tem uma reunião importante, de repente, a Babá, a secretária faltou, não tem com quem deixar o bebê. Tem o serviço de Babá Express lá do Clube da Criança. Vou deixar aqui os contatos para você ligar e pedir mais informações com toda a equipe do Clube da Criança, que trata o seu filho com muito carinho e, é claro, oferece muita diversão. O programa acontece, está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Estou esperando você nos nossos canais das redes sociais. Grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau.